E já vamos direto e reto chamando o nosso querido Duda Teixeira. Duda, boa tarde. Tudo bom com você? Agora tudo bom, Duda. Tudo jóia. Vamos lá, então, falar da Cruzoé. Por favor. Revista nova. Um ano sem paz. É uma reportagem sobre um ano do atentado terrorista do Hamas de 7 de outubro. Esse atentado mudou muito a sensação das pessoas que vivem em Israel. Aquela sensação que havia antes, o normal de então, que era uma população que vivia em segurança. Claro que com, às vezes, algum atentado, algum problema, mas que entendiam ali que o governo estaria pronto para proteger eles. Essa sensação acabou ficando muito diluída, enfraquecida, já no atentado do dia 7. E, desde então, Israel foi atacado também pelo Hezbollah, atirando foguetes do Líbano, pelo Irã, também ataques diretos. Então, essa sensação de segurança foi muito impactada. Eu falo disso e falo também do antissemitismo. O antissemitismo sempre existiu em vários países, vários partidos também, da direita, agora mais da esquerda. Mas esse é o momento em que ele aflorou mais. Essas pessoas antissemitas acabaram aproveitando esse momento para sair, para dar declarações e para tentar recrutar mais gente. E falo também de toda a geopolítica do Oriente Médio. O apoio americano a Israel permanece, ainda que com várias ressalvas ali do presidente Biden, mas segue forte e tem uma nova mudança na análise que os países árabes estão fazendo da situação agora. O Irã cada vez mais é visto como uma ameaça para todos. E o que o Israel está fazendo agora para se proteger, atacando, possivelmente atacando o Irã diretamente nos próximos dias, também mostra para esses países árabes que é melhor estar do lado de Israel do que estar do lado do Irã. De fato. E isso, além de, claro, das colunas que a gente tem essa semana, temos colunas do Ivan Santana. Quais outras colunas que você destaca nessa semana, meu caro Duda? Vou destacar. A gente tem um artigo nessa semana da Catarina Rocha Monte, ela que falou agora no meio-dia, também falando sobre a situação de Israel. Temos um artigo do Josias Teófilo falando ali do Teatro Municipal de São Paulo, que virou um palco de uoquismo. Eles pegam as peças, as óperas de Verde, de Carlos Gomes, mudam tudo, distorcem, colocam ali umas mensagens políticas. Ele traz ali bem a sensação dele quando ele foi assistir agora Nabucco por lá. Uma pena que estejam fazendo isso com essas óperas, mas, enfim, o Josias parece que quando ele está irritado é que ele escreve os melhores textos, então recomendo bastante. Temos também o Márcio Coimbra, Jerônimo Teixeira, Ivan Santana, e sempre esqueço um ou outro, mas, enfim, recomendo vocês verem todas as colunas. E temos também uma reportagem, só não vou esquecer, do Wilson Lima falando das eleições, eleições municipais, a direita sem dono e a esquerda sem força, recomendo também. Muito obrigado, caro Duda. Bom, o Wilson já espera você também no nosso reunião de pauta de segunda-feira. Então, eu agradeço a você, desejo um ótimo fim de semana e podemos voltar para as dicas culturais. Um abraço, Duda. Um abraço e domingo a gente vai estar cobrindo aqui a eleição. E cobertura ao vivo. Então, entrem aqui no nosso Antagonista do YouTube, que você vai estar acompanhando de loco com o Wilson, com o Duda, com o Felipe, enfim, com todo mundo da nossa equipe, o Ricardo Kertzmann, o Alexandre Borges, enfim, todo mundo dentro das suas áreas vão trazer as informações e, sobretudo, as interpretações dessas informações, do que simplesmente trazer uma informação noicrua, mas trazer as entrelinhas que, muitas vezes, passam desapercebidas de grande parte da mídia, não é mesmo? Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti